A observação do doente, o tratamento sintomático da dor e também o coletor ortopédico e tem um prognóstico excelente. Se houver compromisso neurológico, está indicada a cirurgia com cortagem intralesional ou uma radioterapia de baixa dose. Quando a estiocitose células langarantes afeta, é multissistémica e também pode afetar a coluna vertebral com lesões multifocais do osso. Neste caso está indicada a quimioterapia com imunomodulação, com ou sem radioterapia. Podemos ter, nos casos mais graves, necessidade de transplantação de células terminais e também pode haver necessidade de cirurgia. Pronto, no nosso caso, em casos raros, este aspecto de vértebra plana típico não é observado, o que representa um desafio. Ao exame físico, a percussão tinha uma dor nas vértebras dorsais mais inferiores e não havia déficit neurológico. E as análises laboratoriais também não mostraram alterações. Aqui é TAC, vemos aqui os cortes axiais em tecido ósseo e tecidos moles. Aqui vemos uma lesão lítica extensa, centrada mais à parte à direita, com compromisso da cortical anterior, do corpo vertebral e posterior. Aqui, as imagens sagitais, tecido ósseo e tecidos moles. Também, a lesão lítica, aparentemente, com este aspecto agressivo, não é? Mas, sem massa de tecidos moles associada, aparentemente. Depois, vemos as imagens na ressonância magnética em T1, o marcado hipossinal na vértebra, que é em D12. Esqueci de dizer em D12. O hipersinal em T2 e a vértebra abrilhar intensamente a incidir. E aqui, uma captação também bastante intensa de contraste. Mas, como vemos, não vemos propriamente a altura somática está preservada. Não vemos aquele aspecto de vértebra achatada, quase colapsada, que normalmente acontece nos casos que eles consideram mais típicos. Depois, a criança também fez uma sintigrafia óssea, também que está preconizada nestes casos, que mostrou uma captação aumentada na vértebra, D12, e depois foi efetuada a biópsia com o diagnóstico final de granuloma do eosinófilo. O tratamento, lá está, foi um tratamento conservador, uma monitorização apertada e o doente foi tratado com um colete, somente e com anti-inflamatórios. E, passado três anos, que isto foi um fenómeno progressivo, a vértebra aparece completamente normal. Demos aqui uma resolução radiográfica completa, para a felicidade de todos, da lesão. Conclusão. O granuloma do eosinófilo é uma doença rara, foi por isso que nós apresentamos este caso, autolimitada e benigna. Uma lesão focalítica na coluna vertebral, mesmo sem colapso evidente da vértebra, numa criança com dor lombar, deve sempre levantar a suspeição de granuloma do eosinófilo. porque, lá está, é uma doença autolimitada e não implica tratamento nem agressividade e que, aparentemente, no início, a lesão parecia mais agressiva, mas é uma doença que é autolimitada e que normalmente corre bem e que tem resolução espontânea. Obrigada pela vossa atenção. Obrigada. Alguém quer colocar alguma questão? Eu queria colocar uma questão. Quando viram aquela lesão lítica no estúdio imagilógico, na TAC, que suponho que tenha sido o primeiro exame que foi feito, que hipóteses diagnósticas é que colocaram? O infoma, o infoma lá na cabeça, a sarcoma de EGLIC, pronto, e também granuloma. E também é de granuloma e osinófilo. Muito obrigada. Próxima comunicação, doença de moia-moia, envolvimento da circulação posterior e caracterização da danagem venosa. João Pedro Felipe, Francisca Costa, Karina Reis, Tiago Parreira, Maria Lúbia Silva, Departamento de Neuro-Radialogia do Centro Hospitalar São João Porto. Obrigado. O meu nome é João Pedro e eu vou-vos falar um bocadinho da caracterização angiográfica da doença de moia-moia. A doença de moia-moia é classicamente definida como uma arteriopatia intra-crâniana progressiva, que se caracteriza por estenose bilateral do segmento da pressão digital terminal das carótidas internas ou das pressões próximas da cerebral anterior e da cerebral média. É caracterizada também pela formação de vasos moia-moia, que no fundo são definidos como engorgetamento das artérias lenticlostreadas e das talama-perforantes e também por desenvolvimento compensatório de exuberantes colaterais, leptomíngias e transdurais. A doença de moia-moia afeta essencialmente a população asiática. A prevalência no Japão é de cerca de 6 por 100 mil e nos países ocidentais a prevalência é cerca de um décimo daquela que é observada no Japão. Relativamente aos estudos prévios publicados, todos focam-se essencialmente na circulação anterior e há muito poucos estudos que olhem para o sistema venoso nos dentes com moia-moia e assim o objetivo do nosso trabalho foi então, angiograficamente, procurarmos quais eram os achados na circulação posterior e caracterizarmos a drenagem venosa cerebral superficial e profunda. Fizemos uma pesquisa de janeiro de 2005 até março de 2007 na nossa base de dados, por doentes que tenham sido referenciados para a angiografia por suspeita de vasculopatia de moia-moia. Inicialmente começámos com 16 angiografias, tivemos de excluir duas porque não conseguimos recuperar as imagens do arquivo, três porque respondiam a doentes que tinham sido já operados, uma por ser um envolvimento unilateral e isso classicamente é classificado como síndrome de moia-moia e não como doença de moia-moia e o mesmo caso para um doente que tinha neurofibromatose tipo 1 que também seria um síndrome de moia-moia e nós queríamos focar essencialmente em doentes que presumivelmente seriam doentes com doença de moia-moia. Terminámos com novas geografias. A análise imagilógica foi feita retrospectivamente, cada hemisfério foi analisado separadamente, as imagens foram revistas por dois observadores independentes e quando tínhamos dúvidas, houve um terceiro observador que foi chamado a dar a sua opinião. Angiograficamente classificámos a doença tendo em conta os estadios de Suzuki e só para revermos brevemente, são seis estadios. Começa no estadio 1 em que apenas há uma colusão, uma colusão, aliás uma estenose, do segmento de instala da carótida interna, depois há uma fase de evolução que tem o seu expoente máximo no estadio 3 em que há a formação destes vasos de moia-moia e há uma fase decremental da doença que termina então no estadio 6 em que desaparecem os vasos de moia-moia em que toda a circulação cerebral intracraniana é feita a partir de colaterais, quer pela carótida externa, quer pela vertebral. A análise do sistema venoso, nós dividimos em sistema venoso superficial e profundo. Relativamente ao sistema venoso superficial, nós procuramos atrasos da drenagem, quer segmentar, quer global, como neste caso uma injeção pela carótida interna em que há, anota-se aqui, claramente um atraso ou um déficit de preenchimento de veias corticais na região posterior. Relativamente ao sistema venoso profundo, nós classificámos a presença ou ausência de uma exuberância dos grupos estriados superior e inferior. No fundo, o grupo estriado superior inclui as tributárias da veia tal amostriado e depois dará para as churvas internas e o grupo estriado inferior trata das tributárias, habitualmente, da primeira porção da veia, da veia vasal do resental. Classificámos também a presença ou ausência de veias transmodulares, como neste caso, esta fase arterial tardia que nota-se uma exuberância muito marcada de vasos moia-moia e na fase venosa há aqui uma pacificação de veias transmodulares e isto seria classificado como positivo. Relativamente ao envolvimento da circulação posterior, nós classificámos como envolvimento da circulação posterior a existência de doenças teno-oclusiva da cervela posterior ou do tronco azilar. Olhámos também para as colaterais que vinham da circulação posterior, olhámos para as profundas e para as superficiais leptomíngeas, classificámos a aparência dos vasos, se viemos ou não vasos tipo moia-moia, procurámos aneurismas e malformações arterial venosas. Neste exemplo, então, tínhamos aqui positivo para colaterais leptomíngeas superficiais, tínhamos aqui positivo para exuberantes vasos tipo moia-moia e tínhamos positivo para envolvimento da circulação posterior por haver uma estenose da cerebral posterior direita. Olhámos brevemente também para as nossas ressonâncias, procurámos por lesões isquémicas agudas, lesões hemorrágicas, lesões escolares, classificámos-las com ação dos seus territórios, procurámos o IV-Sign, no fundo o IV-Sign é descrito como este hiperfinal justa cortical que acompanha os chulcos e que se deve, no fundo, ao fluxo lento arterial. Na ausência de SWI, para podermos classificar o breast sign, acabámos por utilizar um achado imagilógico alternativo, que seria este hiperfinal das veias transmodulares, aqui em coronal. Relativamente aos resultados, incluímos então 9 doentes, 67% dos quais eram homens, temos um doente de idade pediátrica, um menino de 8 anos, dos 8 doentes em idade adulta, a média de idades da apresentação foi de 36,8 anos. Relativamente à apresentação, os dados estavam só disponíveis em cerca de 7, em 7 de 9 dos doentes, a apresentação foi do tipo isquémico em 5 doentes, do tipo hemorrágico em 1, e um dos doentes fez exame apenas por apresentar uma cefaleia crónica. A nível de score funcional, 5 doentes classificavam-se com o ranking score de 1, um doente classificava-se em ranking 2, e um doente classificava-se em ranking 3, e esta análise foi feita na consulta mais próxima à data da angiografia. Relativamente às imagens de ressonância, teríamos imagens disponíveis em 5 de 9 doentes, classificámos como positivo o IV-Sign em 2, o hipersinal das vezes transmodulares em 4, encontrarámos ressonâncias quémicas agudas em 2 doentes, e estas eram essencialmente corticos subcorticais num doente frontal, num outro doente frontal-parietal. E passando para a angiografia, a nível de classificação, interessante que encontramos um envolvimento assimétrico em 5 de 9 destes doentes, e este envolvimento assimétrico nunca ultrapassava um grau na classificação de Suzuki, por exemplo, o doente que à esquerda classificasse um 3, à direita classificaria um 4 ou um 2. A grande maioria dos doentes foi classificada como Suzuki 3 e 4, temos um hemisfério, aliás, a maioria dos hemisférios foi classificada como Suzuki 3 e 4, temos um hemisfério classificado como 1, e dois hemisférios classificados como Suzuki 2. Da análise do sistema venoso superficial, vemos que aqui nas fases mais, de maior intensidade da doença, encontramos um preenchimento tardio, ou uma drenagem venosa tardia, quer global, quer segmentar, como no caso que eu mostrei inicialmente, no fundo da injeção da carótida interna, pelo menos deveria ser da carótida interna, há aqui algum refluxo para a carótida externa, a injeção da carótida interna, há a pacificação de veias corticais na região anterior, quando injetamos pela carótida externa, há o preenchimento do restante território, e a pacificação das veias corticais na região posterior, e este fluxo era entrógrado, sem grandes alterações, sem zonas de fluxo retrógrado, ou trajetos ficholosos. Relativamente ao sistema venoso profundo, foi uma constante, esta chave do engorgetamento das veias, dos grupos estriados inferiores, principalmente nas fases mais avançadas da doença, relativamente ao grupo estriado superior, também se encontraram em fases mais avançadas da doença, mas não foi de forma tão constante como o grupo estriado inferior. Veias transmodulares, um achado interessante em que, praticamente todos os hemisférios que foram classificados como positivos, apresentavam Suzuki 3, e dos 5 doentes que apresentariam estados positivos em angiografia, 4 destes tinham também o achado positivo em ressonância, no entanto, nós já tínhamos a ressonância disponível em 4 destes doentes, portanto, não sabemos o que aconteceu ao 5. Envolvimento da circulação posterior, nós encontrámos-lo em 44% dos doentes, em 3 dos quais, estenose unilateral da cerebral posterior, e um dos doentes, estenose unilateral da cerebral posterior, acompanhada de uma estenose moderada do topo da artéria vasilar. Destes doentes, 3 classificavam-se como Suzuki 4, 1 classificava-se como Suzuki 3, e isto faz-nos pensar realmente, provavelmente, o envolvimento da circulação posterior será mais comum nas fases mais avançadas da doença. Ambos os doentes que classificavam com scores funcionais mais elevados, ambos tinham envolvimento da circulação posterior, o que também nos faz pensar que, provavelmente, o envolvimento da circulação posterior poderá cursar com um autocambe mais desfavorável, e, interessante, não encontramos lesões isquémicas ou secuelares nos territórios da circulação posterior, nas 5 ressonâncias que tínhamos disponíveis. Relativamente à aparência dos vasos, encontramos também vasos com a aparência de moia-moia provenientes da circulação posterior, aqui de forma exuberante, aqui de forma relativamente mais ligeira, e estes também foram mais comuns nas fases mais avançadas da doença. Nas colaterais leptomíngias superficiais, foi uma constante classificarmos como positivo este achado, a exceto no hemisfério que se classificou com o Suzuki I, no entanto, na presença de colaterais profundas, estas eram feitas essencialmente pela artéria esplénica, estas eram mais comuns nas fases também mais avançadas da doença. Para a discussão, comparámos então os nossos resultados com alguns artigos que tinham sido publicados já na literatura. Este artigo focou-se na caracterização de doença de moia-moia nos europeus caucasianos, o que eles nos dizem é que a preponderância é feminina, que a idade, no caso da nossa série, foi masculina, que a idade média de apresentação é aos 35,8 anos, muito semelhante à nossa, a incidência em doentes abaixo dos 10 anos de idade foi muito mais baixa do que quando se compara com a população asiática, nós na nossa série encontramos apenas um doente, apenas 8,5% dos casos foram do tipo hemorrágico, e nas séries asiáticas realmente está descrito que habitualmente a apresentação em idades mais tardias costuma ser do tipo hemorrágico e não tanto do tipo isquémico, e que houve a presença de aneurismas cerebrais em 3 a 10% dos doentes, e de malformações arteriovenosas em 1% a 2% dos doentes, nós não encontramos nenhum na nossa série. da classificação do sistema nervoso, venoso, há apenas um artigo já de 97 que faz uma análise detalhada da drenagem venosa nestes doentes, e o que eles nos dizem foi um pouco aquilo que nós encontramos na nossa série também, é que as áreas que não preenchem pela injeção da carótida interna a cámbulo preencher pela injeção de ramos transdurais, e que esta drenagem superficial faz-se de forma antrógrada normal para os seios venosos principais. A presença de veias ou do grupo estriado inferior relacionava-se com a proporção de desenvolvimento dessa moia-moia, tal como a nossa série, e um resultado nós não conseguimos encontrar, eles dizem que a presença de exuberância de grupo estriado superior se relacionaria então com os estadios decrementais da doença, aqueles 4, 5 e 6, nós não tínhamos doentes 5 e 6, por isso não conseguimos de forma alguma comprovar esta premissa. Relativamente ao desenvolvimento da circulação posterior, estudos mais recentes mostram-nos que está descrito em cerca de 15 a 38% dos casos, na nossa série foi de 44%, dizem-nos também que relativamente aos doentes pediátricos caucasianos têm uma incidência muito maior dessa de circulação posterior, em cerca de 60%, e que a frequência de lesões da cerebral posterior aumentou consoante o aumento do estadio da doença de moia-moia e que estes doentes que envolviam a circulação posterior também tinham um curso clínico mais severo e um pior prognóstico. Quando tentamos procurar aquele achado de não haver lesões isquémicas no território de circulação posterior, encontramos essencialmente dois artigos, um dos quais que nos diz que a frequência de lesões isquémicas está aumentada nos doentes que têm envolvimento da circulação posterior, mas neste trabalho eles não nos dizem quais são os territórios que são afetados, e um trabalho posterior de uma série indiana que se focaram em doentes em estadios mais avançados de doença de moia-moia, que incluíram 10 doentes, dizendo-lhes que 9 destes 10 de estadio mais avançado têm envolvimento da circulação posterior e que também, de forma interessante, não encontraram lesões isquémicas no território da circulação posterior em nenhum destes doentes. O nosso estudo tem diversas limitações, a sua natureza retrospectiva, o facto da nossa avaliação ter sido qualitativa, temos uma baixa amostra e os dados são incompletos em alguns dos casos, não conseguimos incluir nenhum doente em Suzuki 5 ou 6 e apenas temos dois doentes, ou neste caso, três hemisférios classificados como Suzuki 1 e 2, no entanto, e apenas para terminar, podemos concluir que a drenagem venosa dos ganglios da base provavelmente relaciona-se com o desenvolvimento dos vasos de moia-moia e daí ser mais proeminente naquela fase mais intensa da doença, o estadio 3, que a drenagem, a assimetria da drenagem superficial se correlaciona com o desenvolvimento de vasos de leptomíngeos e vasos transdurais e que o envolvimento da circulação posterior é mais frequente do que era inicialmente pensado na doença de moia-moia, no entanto, as leis quémicas da circulação posterior são pouco comuns. Obrigado. Obrigado. A questão é de audiência. Neste último slide que tu falas de facto que é interessante que não há lesões isquémicas da circulação posterior, qual é a tua... O que é que tu achas que te acontece? Nós procurámos isso, uma explicação para isso. Não há assim na literatura nada muito consistente. O que nos parece é que realmente a história natural da doença acaba por ser o envolvimento primeiro da circulação anterior, em que vai haver um déficit de profusão da circulação anterior, a circulação posterior inicialmente vai funcionar como colateral para a circulação anterior e que no fundo a existência de lesões isquémicas vai ser muito mais comum na circulação anterior porque a falência vai ser numa fase mais precoce do que no fundo a falência da profissão da circulação posterior que será sempre numa fase mais tardia. É a explicação que conseguimos encontrar para isto. Obrigado. Vamos então passar à próxima comunicação. Próxima comunicação. Vasculito do sistema nervoso central e impugnação da parede vascular em ressonância magnética. Lia Lucas Neto, Gonçalo Basílio, Joana Tavares, Inês Caldeira, Jorge Campos, Serviço de Neuroradiologia do Centro Hospitalar de Lisboa Norte. Obrigado. 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 Então, muito bom dia. O meu nome é Lia Lucas Neto, sou assistente hospitalar no Hospital de Santa Maria e venho mostrar a nossa experiência que é pequena mas temos já alguns casos de imagiologia da parede arterial intracraniana em doentes com vasculito do sistema nervoso central. Basicamente é um tipo de imagiologia que falta, eu sei que falta aí não está completo o título do meu trabalho no programa mas a imagiologia para além do lúmen. Portanto, vamos ver como é que fazemos a imagiologia da parede arterial. É muito frequente se não quase todas as semanas recebermos requisições quer da reumatologia quer da neurologia de ressonâncias magnéticas e de angiografias convencionais na tentativa de excluir ou confirmar vasculite. No entanto, quer este exame de imagem quer este tem uma sensibilidade e uma especificidade que não é bem conhecida e nós ficamos sempre na dúvida e acabamos sempre por dizer poderá traduzir vasculite mas nunca temos bem a certeza porque as alterações quer na ressonância quer na angiografia convencional podem ser parecidas em muitas outras patologias. Nós sabemos que o diagnóstico diferencial das vasculites do sistema nervoso central são difíceis acabam por ser sempre baseadas em critérios clínicos e numa avaliação laboratorial com alguns dados da neuroimagologia obviamente e com alterações inflamatórias muitas vezes indespecíficas do líquido cefalorraquidiano. Só alguns doentes é que realizam angiografia cerebral ainda menos doentes realizam biópsia cerebral no entanto uma angiografia convencional que tenha uma grande probabilidade de se tratar de uma vasculite é mais frequentemente até encontrada em processos não vasculíticos como por exemplo a atrosclerose alguns sinais de vasoconstrição reversível etc. E por outro lado o gold standard que é a biópsia cerebral nós sabemos que para além de ser raramente realizada mesmo quando é realizada pode ter resultados falsamente negativos por erros da mostragem para além de que é um exame com alguns riscos. Ora bem, aqui temos uma artéria normal com um lúmen e uma parede normal o que acontece numa vasculite é que há uma inflamação da parede do vaso e com essa inflamação vai haver um espessamento da parede do vaso que geralmente é um espessamento concêntrico e este espessamento acaba por danificar a parede do vaso progredindo por um lado para a estenose ou oclusão ou então pode haver mesmo a perda da integridade da parede com evolução para aneurismas rotura inclusivamente com algumas hemorragias portanto mais do que imagiologia do lúmen que pode ser parecida em muitas doenças que afetem a parede do vaso no caso da vasculite é mais importante tentar fazer a imagiologia da parede e tentar ver objetivamente essa inflamação esse tipo de ressonância magnética para ver a inflamação da parede tem sido amplamente difundida sobretudo para artérias extradurais é conhecido o seu valor diagnóstico com grande sensibilidade e especificidade por exemplo na artrite de células temporais também é muito utilizado para imagiologia dos vasos do pescoço e para caracterizar a placa atrosclerótica mas tem surgido alguns artigos que tentam otimizar os parâmetros das ressonâncias normais que nós fazemos no dia a dia aos doentes mas tentar otimizar dentro do limite do razoável não tentando prolongar muito o exame e tentar ver então apesar das artérias intracranianas serem muito pequenas e com uma parede ainda mais pequena tentar otimizar os parâmetros da ressonância para ver as artérias e mesmo assim só se consegue ver as artérias de grande calibre portanto as artérias proximais eventualmente já os segmentos M2 ou A2 do polígono do Willis esse foi então o nosso objetivo tentar avaliar o papel da ressonância magnética de alta resolução para tentar mostrar a inflamação da parede dos vasos intracranianos fizemos uma análise retrospectiva de 10 doentes que nós sabíamos que tinham o diagnóstico de vasculite alguns diagnósticos estológicos outro diagnóstico feito com base em serologia no sangue e no líquor e alguns doentes apenas com critérios clínicos ou imagiológicos descritos por quem mais sabe de vasculites que é este senhor Calabrese e o Aviv este é o protocolo imagiológico que atualmente estamos a fazer quando há suspeita de vasculite é uma ressonância perfeitamente normal para crânioencefálica em que tem que ter pelo menos estas sequências obrigatórias a difusão o FLER o T2-astrisco e depois uma angiografia convencional 3D-TOF para o polígono do Willis que nos ajuda a orientar depois os cortes dirigidos aos vasos porque vamos fazer sobretudo na zona onde encontramos estenosos ou alterações do calibre e depois para o polígono do Willis o que temos feito são cortes de alta resolução em T1-spineco mas sempre em dois planos perpendiculares axial e coronal cortes de 2mm de alta resolução porque reduzimos por um lado o FOV por outro lado aumentamos a matriz e o voxel reconstruído acaba por ter uma dimensão muito, muito pequena e muito, muito importante com a compensação de fluxo portanto pomos o PPU no dedo do doente fazemos com que a aquisição do exame seja sincronizada com o ciclo cardíaco para reduzir os artefactos de fluxo laminar junto à parede dos vasos e vamos fazer com e sem contraste e posteriormente então vamos avaliar as alterações que encontramos todos estes doentes que nós revimos tinham também uma angiografia convencional vou mostrar alguns casos clínicos este primeiro doente uma senhora de 66 anos com AVCs recorrentes tinha ressonância magnética e angiografia convencional sugestivas de vasculite que foi posteriormente confirmada em biópsia tratar-se de uma vasculite primária do sistema nervoso central vemos aqui a lesão vascular isquémica em face subaguda na cabeça do caudado e também na região lentícola capucular e depois temos já no T1 axial sem contraste aqui um espessamento do segmento M1 e A1 das artérias cerebral anterior e cerebral média vem aqui um ligeiro não sei se da audiência mas um espessamento da parede que depois de administrar contraste vemos que realça de forma linear e concêntrica acompanhando a morfologia do vaso e o mesmo visualizado em coronal ali o desenho da artéria com a parede espessada e hipercapotante esta doente também tinha alterações na circulação posterior temos aqui quer as artérias vertebrais quer a artéria basilar distal e a cerebral posterior a captar e aqui na angiografia convencional as alterações correspondentes portanto a região da A1 estenusada e depois também da região A2 e A3 um outro caso uma senhora também relativamente jovem 58 anos com AVCs em vários territórios também com ressonância em angiografia sugestiva de uma vasculite esta doente teve depois um vírus varicela positivo no líquor foi essa a causa assumida da vasculite vemos aqui na angiografia convencional portanto da carótida direita e da esquerda que não existe vascularização nem da cerebral anterior nem da cerebral média apenas temos vascularização do território posterior e aqui o AVC em fase agusa das duas artérias cerebrais anteriores e aqui nas imagens de alta resolução da parede temos a captação aqui linear do segmento M1 da ACM esquerda e vemos aqui nas imagens de baixo o sistema vertebro basilar antes e após contraste a não captar portanto ele é igual antes e após contraste enquanto que aqui é claramente diferente antes e após gadolíneo um outro caso também de uma senhora de 62 anos com 3 AVCs prévios um deles na fase aguda com uma história de cefaleia também incapacitante e progressiva com ressonância em angiografia angio-RM primeiro e depois angiografia a confirmar um padrão de estenoses alternado com dilatações esta senhora também fez biópsia que mostrou tratar-se de uma vasculite primária do sistema nervoso central aqui temos as várias estenoses quer na angio-RM quer na angiografia convencional e aqui as imagens de alta resolução onde vemos a captação da parede no segmento M1 à esquerda também na artéria basilar e aqui um exemplo do que não é captação e que às vezes temos que estar atentos portanto esta zona aqui da cerebral posterior que era onde existia o AVC poderia ser captação por inflamação deste vaso mas neste caso foi assumido que seria um trombo a passar a fase subaguda intraluminal e daí ser igual antes e após gadolínio e apenas o que se vê realçar seja a parede da cerebral média e a parede da artéria basilar aqui também o coronal aqui o realce da parede para ser considerado verdadeiro este realce tem que ser visualizado em dois planos perpendiculares no mesmo vaso sempre que há dúvidas não consideramos se não estiver presente em dois planos perpendiculares uma coisa que temos de ter em atenção são esses tais portanto artefactos de fluxo laminar junto às vasos às vezes quando a sincronização com o ciclo cardíaco não está bem feita e por outro lado algumas veias que por terem fluxo muito lento e que estão adjacentes às artérias também pode parecer contraste mas se virmos nos dois planos perpendiculares vemos que não é um outro caso também rápido um senhor com 58 anos com um AVC recente na cabeça do caudado à esquerda mas já com lesões quémicas antigas também no território da ACA contralateral este doente tinha uma carga viral positiva muito alta para o vírus HCV e assumiu-se que foi uma vasculita hepatite C uma pobreza no território vascular da cerebral anterior e também da circulação posterior e aqui temos a confirmação em angiografia convencional das estenoses e pobreza vascular no território da ACA e no território vertebrovasilar e uma captação muito intensa nos dois segmentos M2 da artéria cerebral anterior e aqui uma captação também intensa na circulação posterior na basilar e na cerebral posterior que foi confirmada no plano perpendicular aqui no topo da basilar e na cerebral posterior e aqui sem contraste sem essa captação este caso foi publicado há uns anos nós vemos aqui que este doente tinha na fase do diagnóstico esta captação muito intensa e passado dois meses após corticoides interferão e ribavirina uma redução na captação nesse padrão de realce e espessamento da parede e depois alguns meses depois de ter reduzido os corticoides um novo realce neste caso assintomático ou seja voltou a existir atividade inflamatória na parede mostrando que esta técnica não só permite monitorizar a reação como também mostrar a resposta à terapêutica instituída o último caso este senhor ainda não tem diagnóstico certo sabe-se que por critérios clínicos e mais geológicos tem uma vasculite mas ainda não se sabe a causa e não fez a biópsia também uma história de lesões vasculares com vários tempos de evolução nesta altura tinha tido uma lesão recente em território juncional à esquerda mas vemos aqui que já não tinha carótida do lado direito aqui o AVC recente também o realce na parede do segmento M1 da ACM esquerda e aqui sem contraste e depois com contraste uma imagem muito bonita de realce contínuo e circunferencial da ACM esquerda isto são algumas algumas dicas que eu acho que se pode dar porque isto é fácil de instituir quem não estiver a fazer ainda nos respectivos hospitais pode fazer mas temos a verificada isto em quase todos os doentes são quase sempre doentes relativamente novos que têm AVCs agudos do tipo isquémico mas quando vamos fazer a ressonância já têm AVCs antigos muitas vezes até assintomáticos isto são os chamados na literatura desculpa são os chamados na literatura sinais indiretos de vasculia tem que se ver AVCs em várias fases de evolução e às vezes microhemorragias mas depois todos têm e sempre que foi visto esta positividade para o realce especialmente da artéria eles estão sempre presentes em dois planos perpendiculares que são os sinais diretos de inflamação e sempre no território correspondente ao AVC recente podem ter captação nos outros territórios mas no território da lesão isquémica recente existe sempre realce outro dado que se verificou é que de facto quando a compensação de fluxo não é bem feita ou quando os doentes têm por exemplo fibrilização auricular em que é mais difícil coordenar a aquisição com o ciclo cardíaco há muito mais artefactos de fluxo laminar junto aos vasos e portanto é mesmo muito importante olhar nos dois planos perpendiculares e olhar também para as veias para não assumir erradamente que estamos na presença de um realce apesar da literatura que é escassa em relação a esta matéria aconselhar exames em três tesla nós temos verificado que as imagens ficam mais bonitas em imagilogia por tesla e meio tem capacidade de resolução suficiente e os artefactos não são tão evidentes e não há tantas dúvidas se será realce ou se será artefacto laminar portanto creio que o tesla e meio não reduz a capacidade diagnóstica deste exame a literatura também sugere e fala muito desta técnica black blood que é um tipo de T1 com dupla inversão-recuperação mas na nossa experiência conduz a protocolos mais longos a área de abrangência do polígono do ilis é muito menor e portanto permite menos fatias e portanto pode falhar pode não encontrar a zona que nós queremos estudar e também acho que não é necessário acho que prolonga os protocolos a sugestão de fazer saturação de gordura nas artérias intracranianas não vejo grande vantagem em fazer saturação de gordura porque não há muita gordura adjacente às paredes das artérias ou nenhuma e portanto só prolonga o protocolo e depois os doentes acabam por começar a mexer-se e o exame fica prejudicado portanto em conclusão este T1 de alta resolução com contraste multiplanar com compensação de fluxo é uma ferramenta útil para o diagnóstico de vasculite ao permitir ver a espessamento da parede e o realce é um protocolo que eu creio que se pode usar no dia a dia com um tempo de scanning adequado e aceitável numa fase inicial pode prevenir exames mais invasivos como a geografia convencional e a biópsia e para além de mostrar a atividade inflamatória vimos naquele caso e temos outros casos em que a monitorização da terapêutica foi feita com esta técnica e portanto também é uma maneira útil de fazer o follow-up dos doentes Obrigada Obrigado pela apresentação está aberta a discussão à audiência O hospital tenta fazer imagens do vaso da parede e o que me acontece é que fico com ver-se muito o contraste a preencher o interior do vaso e depois eu não consigo definir bem a parede como é que faz para iluminar o hipersinal do contraste nas sequências de facto às vezes isso acontece lá está o PPU é muito importante não sei se estão a usar ou não portanto fazer sincronização da aquisição com o ciclo cardíaco porque ele só adquire portanto não adquire no meio e portanto não há movimento entre as aquisições a outra coisa que eu estou a usar neste momento um protocolo de hipófise não sei como é que é o protocolo que eu uso para hipófise para ter um axial e coronal da hipófise cortes de 2 milímetros a decu é exatamente o mesmo acho que há muito poucas diferenças ponho só os cortes de 2 milímetros em vez de ser de 3 portanto a decu o protocolo da hipófise ao polígono do ilis e acrescento o PPU é só isso e as imagens coronais e axiais SE o FSPGR não dá para ver a grande não essas não tem que ser SE SPGR depois o Lumen cheio de contraste não, não, não tem que ter o Void não dá ok sim, não tem que ser Spineco ok obrigada tinha só uma questão é mais uma curiosidade se tem alguns casos em que estão na procura do diagnóstico e que no mesmo doente nós temos alguns casos assim tem áreas de realce concêntrico e áreas de realce excêntrico se isso se tem tido casos assim mais dúbios em que às vezes esta técnica não nos ajuda assim tanto quanto nós gostaríamos tem acontecido e o que está descrito é que as áreas de realce mais excêntrico em teoria seriam estenoses do tipo atraumatoso e não por inflamação da parede nesses casos tentamos ir a ataque ver se existe cálcio nessa zona ou não nessas estenoses excêntricas geralmente são muito focais e não são cumpridas e portanto assumimos que não são de inflamação e são atraumatosas sim mas há dúvidas sempre isto nunca é linear é só o realce que é linear então obrigada então a próxima comunicação titulada embolia gasosa de origem venosa complicação rara após remoção de catéter venoso central Catarina Bosch de Brito Tereza Nunes Carolina Mendes Santos Pedro Filela Serviço de Neuroradiologia do Hospital Beatriz Angelo Bom dia o meu nome é Catarina sou interna do Hospital Beatriz Angelo e venho-nos hoje falar da embolia gasosa cerebral a embolia gasosa cerebral é uma complicação rara associada a procedimentos eatrogénicos nomeadamente ao caturismo venoso mas que exige um reconhecimento precoce este reconhecimento é fundamental dado à natureza específica do seu tratamento será através da instituição de uma terapêutica atempada e dirigida que se conseguirá consideravelmente reduzir a morbilidade e a mortalidade associada a esta condição sabemos que a etrogénia é a principal causa da embolia gasosa cerebral nomeadamente associada a procedimentos médico-cirúrgicos como sejam a angiografia as biópsias deciduais inclusivamente a toracossentese e ainda a inserção remoção ou manipulação de catéter venoso central outras causas iatrogénicas igualmente importantes incluem a cirurgia nomeadamente a neurocirurgia e causas não iatrogénicas frequentes incluem o traumatismo neste contexto e assumindo a imagem um papel fundamental no diagnóstico precoce da embolia gasosa cerebral parece-nos relevante trazer a discussão dois casos clínicos do nosso hospital de forma a revermos as características imagilógicas e avaliarmos a correlação clínica ou imagilógica trata então dois casos o primeiro de um doente de 68 anos com antecedentes pessoais de miastinia grávis que é internado no contexto de uma exacerbação aguda da miastinia grávis motivo pelo qual necessita de realização de plasma frese e é colocado então o catéter venoso central o segundo doente trata um doente de 65 anos com antecedentes pessoais de HIV e é internado no contexto de uma insuficiência renal aguda motivo pelo qual necessita de realização de plasma frese e é colocado um catéter venoso central em ambos os doentes após a remoção do catéter venoso central há uma alteração súbita do estado de consciência no primeiro doente acompanhado de uma hemiparesia esquerda de predomínio braquial e ainda mais tarde uma crise convulsiva toincoclônica generalizada o segundo doente apresentava ainda um desvio do olhar preferencial para a esquerda e reflexos que têm a plantar em extensão como parte da abordagem inicial destes doentes foi adquirida uma imagem de TAC logo após a instalação dos sintomas que numa avaliação inicial e se olharmos de forma imediata este exame embora nos possa parecer bastante inocente desde logo percebemos que existe um conjunto de hipodensidades centradas ao espaço subaracnoideu e que utilizando uma janela dirigida facilmente nos apercebemos de que se trata de conteúdo gasoso em distribuição no espaço subaracnoideu vascular com um padrão de distribuição sobre a forma de hipodensidades lineares e curvilíneas que vão fazer o chamado padrão giriforme-se local uma avaliação posterior por ressonância magnética às 14 horas pós-evento revelava múltiplas áreas de edema citotóxico enfarte cortical e adicional enfarte subcortical frontal médio e superior predominantemente com envolvimento do hemisfério direito mas que também apresentava envolvimento biemisférico menor envolvimento parietal se revelava neste exame numa avaliação posterior às 36 horas pós-evento foi adquirida novamente uma TAC e que numa avaliação comparativa com o exame prévio vemos que já não se documentavam as tais hipodensidades lineares curvilíneas no espaço vascular subaracnoide documentando-se então uma reabsorção deste conteúdo gasoso e revelava-se múltiplas áreas de enfarte cortical subcortical constituído na mesma distribuição topográfica que o conteúdo gasoso previamente descrito de forma semelhante no segundo doente a avaliação inicial por TAC logo após a instalação dos sintomas e utilizando já uma janela dirigida percebemos que existem múltiplas áreas de hipodensidade de forma linear e sulocal neste padrão giriforme com envolvimento biohemisférico de predomínio no hemisfério direito e que às 42 horas uma avaliação ulterior por ressonância magnética nos revela múltiplas áreas de enfarte com envolvimento frontoparieto occipital bilateral de predomínio no hemisfério direito mas com um extenso envolvimento biohemisférico não se documentavam alterações de sinal RM interessantes do espaço subaracnoideu e neste mesmo dia foi realizado um estudo complementar por TAC que revelava uma total reabsorção do conteúdo gasoso no espaço vascular subaracnoideu e novamente múltiplas áreas de enfarte cortico-subcortical constituído exatamente na distribuição gasosa do conteúdo na mesma distribuição topográfica do conteúdo gasoso previamente evidenciado posto isto e avaliando estas características imagológicas e o benefício que a aquisição de uma imagem TAC logo após a instalação dos sintomas nos pode trazer no diagnóstico precoce percebemos então que a TAC é fundamental para este diagnóstico se realizada na fase hiperaguda e friso isto na medida em que será nesta fase hiperaguda que vamos conseguir visualizar diretamente o conteúdo gasoso no espaço vascular subaracnoideu caso contrário poderá haver uma reabsorção que frequentemente é rápida nas artílulas cerebrais que irá impedir esta visualização tem sido associados o padrão de distribuição do conteúdo gasoso em termos intracranianos no fundo tem sido associado como um fator prognóstico adicional nestes doentes e tem surgido algum interesse em caracterizar se existe sobretudo um padrão giriforme sulocal como observamos em ambos os nossos doentes que no fundo corresponde a esta distribuição com estas hipodensidades lineares e curvilíneas no espaço vascular subaracnoideu ou se existe sobretudo o conteúdo gasoso sobre a forma de hipodensidades nodulares parenquimatosas ou subaracnoideas nos chamadas bolhas gasosas parenquimatosas ou subaracnoideas por outro lado existe ainda um padrão predominantemente por distribuição do conteúdo gasoso nos seis venosos intracranianos mais tarde irei referenciar então a importância e como tem sido associado este padrão de distribuição gasosa como fator adicional prognóstico nestes doentes interessa perceber que o mecanismo da embolia gasosa cerebral é importante porque nos vai ajudar a perceber a sua distribuição topográfica preferencial nomeadamente um envolvimento preferencial do hemisfério direito isto porque seja por uma via paradoxal ou via pulmonar muitas vezes a existência de um chante subclínico nestes doentes o que acontece é que os embolos gasosos vindos de origem venosa irão atingir o coração esquerdo e daqui irão preferencialmente para o primeiro ramo major da aorta o tronco brachiocefálico e isto explicará então o envolvimento preferencial do hemisfério direito tal como observamos em ambos os doentes por outro lado tem sido associada uma distribuição intracraniana no fundo que esteja associada à posição do doente no próprio momento embólico e isto tem sido visto que de facto doentes que estejam em posição ereta ou com a cabeceira das costas elevadas tem maior fluxo preferencial pela circulação cartídea em detrimento por exemplo de doentes que estejam em decubito ventral cujo fluxo preferencial será pela artéria vertebral direita e terá um maior envolvimento na circulação posterior o importante será frisar que existem muitos estudos falsos negativos e se alguns deles nós não conseguimos contornar porque por exemplo uma aquisição tardia de um ataque poderá fazer com que haja uma reabsorção prévia e nisso não podemos obviar esse estudo no fundo ou por exemplo se existem pequenas quantidades gasosas que não conseguimos visualizar mas existem algumas coisas que podemos alterar sabemos que frequentemente este conteúdo gasoso e estas hipodentidades são interpretadas como conteúdo adiposo o que acabam por fazer com que o diagnóstico seja feito tardiamente e será importante alterarmos a janela para conseguirmos visualizar corretamente este conteúdo gasoso e assim vamos ter maior sensibilidade dos nossos estudos inclusivamente com a utilização também de cortes finos de espessura importante será também falar do tratamento da hemologia gasosa numa perspectiva em que se o diagnóstico precoce é fundamental e se nós temos este papel importante enquanto imagiologistas para permitir agilizar o diagnóstico e assim garantir uma terapêutica que vai ter a única terapêutica que tem benefício comprovado nesta condição que é a oxigenoterapia hiperbárica sabemos que a oxigenoterapia hiperbárica tem o benefício até 4 a 6 horas após o início do evento embólico daí a importância neste diagnóstico precoce existem alguns estudos que de facto revelam o benefício até às 30 horas este resultado é mais controverso mas no fundo baseia-se numa relação inversa entre o tamanho das bolhas gasosas e a pressão atmosférica aumentando a pressão atmosférica conseguimos reduzir por exemplo em 17% o tamanho do volume das bolhas gasosas aumentando 6 vezes a pressão atmosférica e isto é fundamental não só porque nós enquanto imagiologistas temos que fazer o diagnóstico precoce mas também inclusivamente podemos ter que agilizar não só fazer o diagnóstico como agilizar a terapêutica inclusivamente sendo uma complicação de um procedimento médico-cirúrgico numa sala de angiografia é necessário fazer não só uma detecção precoce através de ataque mas também agilizar e rapidamente potenciar a referenciação do doente para a terapêutica com oxigenoterapia perbárica o posicionamento em trem de lemburgo que será importante sobretudo nos casos de embolia gasosa de origem venosa uma vez que tem sido provado que esta terapêutica em termos que este posicionamento em termos imediatos poderá reduzir o risco de insuficiência respiratória iminente ao facilitar a entrada de ar no ventrículo no átrio direito e assim reduzir o risco de ficar o ar encerrado no ventrículo direito e assim impedir o risco de insuficiência cardiorrespiratória iminente em ambos os nossos doentes o outcome foi desfavorável tendo persistido uma miparesia sequelar um deles teve acesso a sessão de cama hiperbárica mas o benefício não foi houve uma melhoria clínica ainda assim o seu outcome foi desfavorável tem sido associado o padrão de distribuição ao prognóstico dos próprios doentes e esta distribuição gasosa tem sido visto de facto que um outcome desfavorável parece ser mais frequente a ver este padrão de distribuição em padrão giriforme sul-cal claro está aqui outros fatores como a idade avançada o facto de haver uma alteração do estado de consciência como sintoma de instalação inicial estão associados consideravelmente a um outcome desfavorável por outro lado será importante então perceber que a embolia gasosa cerebral sendo uma condição que exige um tratamento imediato e que este é o único que tem um benefício comprovado será essencial fazer o seu diagnóstico precoce e desta forma podemos ditar o prognóstico do próprio doente claro está que outros fatores estarão influenciados no próprio prognóstico do doente como fatores inerentes ao processo embólico mas será através da instituição desta terapêutica com oxigenoterapia hiperbárica que conseguimos consideravelmente alterar a mobilidade e a mortalidade destes doentes muito obrigada há alguma questão da audiência terminamos então assim esta primeira sessão de comunicações orais vamos fazer agora uma pausa para coffee break até às 11 vamos fazer agora Obrigado. 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 Obrigado.